Os deputados voltaram às atividades hoje. Foi o governador que abriu os trabalhos na Assembleia. Ele falou sobre asfaltar a BR-319. Autoridades de vários setores do município e estado estiveram presentes na solenidade que marcou o início dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas. Primeiro foi a posse do novo presidente da casa para o bienio 2017-2018, o deputado estadual Davi Almeida. Eu quero ser o presidente que vai propor, não quero comunicar de uma decisão que vai tomar, que vai interferir no dia a dia do poder. Eu quero consultar a Assembleia e vou propor algumas situações de diminuição das comissões técnicas. Uma das propostas do novo presidente é a contenção de gastos. Ele quer reduzir o número de comissões da casa pela metade, de 16 para 8. Também leiloar prédios do Legislativo e usar o dinheiro para cobrir prejuízos na casa, causados pela crise econômica. Outro assunto polêmico já no início do mandato foi o pedido de abertura das CPIs, entre elas a da Agência de Fomentos do Amazonas, que é investigada pela aplicação de 20 milhões de reais na empresa de transporte de valores do Rio de Janeiro. Se quiserem continuar com a CPI, que inclusive já tem até assinatura necessária, eu não vejo problema. Só que o problema não é só a questão desse investimento que a FEMO fez. Vamos investigar, vamos analisar, porque tem também um requerimento do deputado Sabarreis que amplia essa investigação. Depois foi anunciada a mesa diretora, formada pelos deputados Belarmino Lins, Josué Neto, Sabarreis, Platini Soares, Ricardo Nicolau e Carlos Alberto. Sabarreis também foi oficializado como o novo líder do governador José Melo na casa. Eu espero que a gente possa exercitar aqui, com todos os deputados, e não só com aqueles que são da base do governo ou da oposição, as disputas, as ideias para que a gente possa ajudar o governador nessa tarefa de governar o Amazonas para todos. Em seguida, o governador José Melo fez a leitura da mensagem anual do governo. Uma das propostas do governador José Melo para este ano é asfaltar a BR-319. Segundo ele, o projeto para continuar a obra já foi finalizado. O que falta agora é a liberação dos repasses. Agora, a gente reúne todas as condições, inclusive com o meio ambiente do nosso lado, para asfaltar a BR-319. E mais, eu disse ao presidente da república que se a União não tiver os recursos, como o meu estado tem capacidade de endividamento, é só a União dar o aval para o meu estado que eu mando asfaltar a estrada. A BR-319 ligou o Amazonas a Porto Velho, no estado de Rondônia. Hoje, o governador voltou a comentar sobre ele próprio assumir a Secretaria Estadual de Saúde. Eu preciso tomar na Secretaria de Saúde medidas importantes para a melhoria da qualidade dos serviços da saúde. Eu preciso tomá-las, essas medidas, como eu tomei no início do meu governo. E hoje você vai conhecer a pesca ornamental na cidade de Barcelos. A atividade que deu origem ao festival do município já foi a principal fonte de renda, mas hoje passa por dificuldades, é que a exportação quase acabou nos últimos anos. A vida por aqui é tranquila, simples. Um lugar cercado pelo verde, onde a natureza parece fazer música. Estamos em Barcelos, a cidade do peixe ornamental e de outras belezas e histórias. Barcelos fica ao norte do estado, localizado às margens direita do Rio Negro. Aqui foi a primeira capital da província do Amazonas. O município também tem potencial turístico. É cercado por ilhas. Aqui está o maior arquipélago do mundo. Barcelos também é a segunda maior cidade em território do Brasil. São mais de 122 mil quilômetros. Uma extensão territorial superior, por exemplo, ao estado do Rio de Janeiro. São mais de 1.400 ilhas. Nesta região da Amazônia, existem mais de mil espécies de peixes ornamentais. Os mais conhecidos aqui são o cardinal e o acaradisco. O município é mundialmente conhecido pelos peixinhos coloridos. Mas um dia, Barcelos já foi o maior exportador. Só que nos últimos 10 anos, perdeu o mercado. Movimentava algo em torno de 5 milhões de dólares na década de 90. E a gente exportava algo em torno de 40 milhões de peixes ornamentais. Hoje, essa atividade, a gente trabalha em algo em torno de 2 milhões de dólares. E aproximadamente 3 milhões e meio de peixes ornamentais que saem efetivamente da região de Barcelos. No passado, os maiores compradores eram os asiáticos. Mas há denúncias de que eles levaram várias espécies de forma clandestina para se reproduzirem por lá. É da pesca que vem a maior parte da arrecadação da cidade. Por aqui, piabeiros, que são pescadores desses peixes, ainda insistem na atividade. Fomos a um criadouro de cardinal conhecer a forma de trabalho do povo da região. Aqui, são milhares dessa espécie de peixe. O dono deles é este piabeiro. Ele vende os peixes aqui para Manaus. Essa base de 40, 45 reais do milheiro depende do peixe chegar lá alimentado, peixe gordo, um peixe graúdo, sem problema nenhum de doença. O piabeiro tem este barco que usa para pescar e reconhece as dificuldades da pesca ornamental. Aqui, o movimento de hoje em dia, que é do turismo, era do carro do peixe ornamental. E caiu mais de 80%. Eu acho que nem 20% tem mais de piabeiro. Ao longo dos últimos anos, até a festa perdeu força. É que no passado, o festival já atraiu muitos turistas. O resultado disso refletiu no comércio local. E você sem dinheiro, sem fonte de renda, sem dinheiro para nada, aí fica nessa situação difícil. Barcelos ainda tem clientes na Ásia e em outras partes do mundo. Mas, segundo os especialistas, precisa abrir os olhos. A gente leva esse peixe para Guarulhos ou para Fortaleza, para poder voltar para os Estados Unidos, para poder ser distribuído ao longo do mundo. A gente tem a questão dos nossos países e vizinhos, que avançaram com melhores tecnologias para condicionar esses peixes, dando uma qualidade melhor ao mercado, coisa que nós meio que esquecemos de fazer, cuidar o serviço de casa. Amanhã você vai conhecer a pesca esportiva do município de Barcelos. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho